Vem aqui do Bixizinho no Foco Tá chegando uma galera aí também do grafite, vai vir? Pra gente poder conversar Pra galera do rap Então eu acho que a rede tá formada, né? Agora com vocês, nada mais, nada menos Que Vitor Lira, rapaziada Meu maior Um dos maiores amigos de composição Há mais de 20 anos, 20 anos já 20 anos, 20 anos, tem 38 Por esse tempo, a gente foi em 5, 17 20 anos de composições, tá pessoal? Queria a primeira vez dar boa noite a todos Satisfação vê-los aqui Muito bom Tá vendo pessoas com vocês, que movimentam a arte Aqui no Alguazú, isso é muito importante Então, vamo lá Tocar algumas músicas Dão coragem aqui É isso aí Espero que vocês voem Vamos embora desse planeta Vamos embora desse planeta Para mesmo a mesma lágrima que eu Vamos embora desse planeta Para mesmo a mesma lágrima que eu Nos traz a cura Brincar em seus anais Nos faz o som Brincar em seus pés Nos faz o ar Quando parecem se lembrar Quando parecem se lembrar Brincar em seus péssos Brincar em seus péssos Brincar em seus péssos Brincar em seus péssos Vamos embora desse planeta Para mesmo a mesma lágrima que eu Vamos embora desse planeta Para mesmo a mesma lágrima que eu Buscar direitos, entrar com os nossos pés e gostar a partir da terra fazer arte e gostar a voar Buscar direitos, entrar com os nossos pés e gostar a voar Amém. Mas você me diz que era um sonho, mas os sonhos são reais. Você me mata de vontade, na verdade não é mais. Você me traz um sensamento, um estilo de além dos lugares. Mas você me diz que era um sonho, mas os sonhos são reais. E só no meu amor, mas os sonhos são reais. Só no meu amor, mas os sonhos são reais. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E venha de não ficar em minha dor E vá em seus braços de graça com paz Faz amor Com medo que eu senti de orar envolvente Vá em seus braços de graça com paz Faz amor Com medo que eu senti de orar envolvente Olha o céu Seu monte de longe, não cai em minha luz Glória em seus braços e fecha o passo de paz Amor, Deus inconsciente, meu pai inconsciente Eu sou eu, Deus inconsciente E eu sou eu, Deus inconsciente Eu sou eu, Deus inconsciente Seu monte de longe, não cai em minha luz E olha o meu braço e fecha o passo de paz Eu sou eu, Deus inconsciente Era um braço e fecha o passo de paz E eu sou eu, Deus inconsciente Eu sou eu, Deus inconsciente Tchau. De volta e saia o Brasil do seu céu Tira um microfone aí, doutor, calma Tá bem? Tira o microfone na foto também Acompanha meu amigo na foto aí Vai ficar bonito, ele interessa Ó, esse cara foi o cara que tocou a foto desse tábio Aham, hoje vai te dar saudade de novo Se ele deixar Esse cara aqui Ele vai te dar saudade de novo Aham Essa aqui Vou tocar uma música aqui então Bom então Essa música aqui, eu odeio visitas Essa música é bem divertida Não, não, não Ela chegou Não, não, não Me procurou Sim, sim, sim Me achou Não, não Não, não Ele chamou Tá quando Eu procurou Só o que Pôr no meu Aham 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 Não, não, não Ela entrou Não, não, não Não, não, não Se sentou Me perguntou Como vai você Como vai você Muito bem Até antes de você ser Aham Aham Tá quando Teu Com nós Te choro Te confiou É um Eu a Eu Que Que Eu Cantou Claro Essa E descansar Por que eu não sei entrar assim? Por que você encontra em mim? Eu não consigo entender O que acontece com você Eu não consigo entender Valeu. Vai dar um cover aqui. Sai, Vena. Ai, mas não só um voz pra ele, né? Vamos lá então. Eu também vou cantar com você agora. Vai cantar comigo. Eu navegarei o céu do Espírito. Vai cantar com você. 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 Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vem com o emprego em costes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vem com o emprego em costes E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me conviveu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreenderá Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vem com o emprego em costes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vem com o emprego em costes E enche-me de novo Espírito, Espírito Vem com o emprego em costes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vem com o emprego em costes E enche-me de novo Vem com o emprego em costes E enche-me de novo Vem com o emprego em costes E enche-me de novo Uma vez A gente pegou uma bandeira Pegou uma bandeira Conta Se conosco